Fala galera, tudo bom? Aqui é o Leo e tá começando mais um vídeo do Patrono e hoje é mais um episódio do quadro Bisbiloscópio. Nesse quadro nós respondemos perguntas que vocês têm sobre a saga Harry Potter. Então, vamos lá, prontos ou não, expecto o Patrono. Você aí já se perguntou por que nenhum professor de defesa contra as artes da trevas ficou mais de um ano no cargo? O Gabriel Vitor mandou essa sugestão de tema nos comentários do vídeo. Então, se você quer sugerir alguma coisa, coloca aí nos comentários que a gente lê tudo e as mais legais a gente vai fazer vídeos sobre, beleza? Bom, cara, é realmente muito estranho essa coisa de nenhum professor de defesa contra as artes das trevas ficar mais de um ano, então a gente resolveu bisbilhotar por trás desse cargo e ver qual que é a verdade. Segundo o Harry, em A Ordem da Fênix, quando ele é questionado sobre quem seria o próximo professor de defesa contra as artes das trevas, ele diz que os professores não costumam ter muita sorte nesse cargo, já que um se demitiu, um morreu, um perdeu a memória e um ficou preso por nove meses dentro de um baú. O que ele não sabia é que ele estava 100% certo, cara. Depois a gente vai descobrir, segundo o próprio Dumbledore, que o cargo foi amaldiçoado por Lord Voldemort quando ele tentou ser professor de defesa contra as artes das trevas e não foi aceito. É isso mesmo que você ouviu, o Voldemort tentou por duas vezes ser professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Na primeira, o Tom Riddle tinha acabado de sair da escola e ele conversou com o diretor Armando Dippet, pediu um emprego pra ele, só que o Dippet falou que ele ainda era muito novo e tal, pra daqui a uns anos ele voltar e tentar se candidatar de novo. Muitos anos depois ele voltou pra escola pra pedir um emprego e dessa vez o diretor já era o Dumbledore, cara. Só que aí, cara, o Voldemort já estava todo mudado, já tinha se aprofundado muito na arte das trevas, já era uma pessoa completamente diferente do que aquele garoto que tinha se formado alguns anos antes e o Dumbledore falou, cara, me fudendo, eu vou deixar você ser professor aqui, né? Puta. E na moral, galera, imagina o estrago que o Voldemort iria fazer sendo professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, cara. Boa tarde, alunos. Nessa aula nós vamos aprender uma coisa bem básica, como ressuscitar alguém. Isso, isso. Quem não conseguiram até o final da aula, prepare-se que seus pais vão levar um cruciato, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. No final da aula, passem ali na saída para tatuar a marca negra no braço. Bom, mas beleza, Léo. Quais foram os professores que já ocuparam esse cargo? Em 1991 e 1992 nós tivemos Quirinus Quill. O Quirin, na época que era professor, ele estava possuído pelo Voldemort e tinha a cara dele na parte de trás da cabeça. Em 1992 e 1993, o professor foi o charlatão do Gilderoy Lockhart. O Gilderoy que usou tanto o feitiço da memória para roubar os feitos de outros bruxos famosos acabou perdendo a própria memória enquanto eles entraram na câmera secreta. Em 1993 e 1994, o professor foi o Remo Lupin. O Lupin, que era um lobisomem, se demitiu no final do ano letivo. Em 1994 e 1995, o professor era o Bartó Crouch Jr. Na verdade, o professor desse ano ia ser o Alastor Moody. Só que o Bartó Crouch Jr. prendeu o Moody num baú, tomou uma poção polissuco e ficou se passando por ele durante o ano todo. Em 1995 e 1996, temos a Dolores Umbridge, aquele amor de pessoa. A gente tem muitas curiosidades sobre a Umbridge, cara. A primeira é que foi ela que mandou os dementadores atrás do Duda e do Harry. A outra é que ela foi somente a segunda mulher a ocupar o cargo. A primeira foi a professora Galatea Marithrow, em 1940. Bom, o motivo para ela ter deixado o cargo, eu vou deixar por conta de vocês responderem. Em 96 e 97, a gente teve o professor Severo Snape. Bom, o Snape matou o Dumbledore no final do ano e aí no ano seguinte ele virou diretor, por isso que ele não foi mais professor. Em 97 e 98, o professor foi o Amico Carroll. O Amico foi um comensal da morte e estava lá em Hogwarts, porque o Voldemort já estava controlando tudo lá dentro. A J.K. Rowling já disse que depois que o Amico Carroll saiu no sétimo ano, um professor fixo ficou em Hogwarts, porque com a morte do Voldemort, a azaração foi embora. Bom, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de apertar o like aqui embaixo, adicionar os vídeos favoritos e se inscrever no canal, cara. Muito importante você se inscreva no canal para ver nossos vídeos quando eles são lançados. Não se esquece de seguir o Patrono nas nossas redes sociais, vai estar tudo aparecendo aqui embaixo. E também não se esquece de acessar o PatronoNed.com, cara. Nosso portal de notícias de Harry Potter, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você quiser, você também pode me seguir nas redes sociais, vão estar todos aparecendo aqui embaixo. E também não se esquece de comentar aqui embaixo temas para os próximos bisvílioscopes. Mas por enquanto é isso aí, galera. Tchau e nós! Tchau, tchau.